E aí, meu povo! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal com vocês e pra vocês. O meu nome é Kezia, eu vivo aqui na Flórida com a minha família e compartilho com vocês o nosso dia a dia. Vamos lá pra mais um vídeo! Povo, fomos pra igreja. Hoje é domingo, fomos pra igreja. Cultuamos, cheguei em casa, troquei de roupa. O Jujuba tá aqui também, já trocou de roupa. Dá um oi aqui, mãe. Olha como é que tá a casa, gente. Já tá todo mundo jogado. O Jujuba tá ali, descansando um pouquinho, olhando o Gucci, vendo um pouquinho de televisão. Tiagão, gente, acordou, não tá se sentindo muito bem, né, mãe? Dá um oi porco aqui, mãe. Ele tá com o garganta inflamada, gente. A casa tá daquele jeitinho, né? Tá meio escumaçada. Mô, tem que fechar a porta aí! Acho que vocês tão aqui brincando de bola. Gabriela já trocou de roupa? O Lucas que não trocou ainda. O Lucas tem que trocar de roupa, hein, filho? Eu fui... Eu vim pra casa direto pra adiantar a comida. Ai, quase que eu tô queimando um negócio aqui, gente. Olha aqui. Ai, meu Deus, eu vim falar com vocês. Esqueci do arroz que tava no fogo. Glória. Consegui desligar antes. E a linguiça também consegui desligar antes. Glória a Deus. Vocês, mas voltando ao assunto com vocês, meu povo. Ó, essas coisas que tá aqui em cima, o marido acabou de chegar do mercado. Ele comprou algumas coisinhas. Não fez compra da semana, não. Porque tem muitas coisas que a gente tá esperando a resposta. E eu acredito que nesse vídeo eu vou conseguir dar a resposta pra vocês que a gente tem tanto esperado. Mas fiquem aqui até o final que vocês vão saber o que que é. E aí eu vou mostrar pra vocês o que ele comprou um pouquinho. A gente vai fazer um churrasquinho pra almoçar em família. E eu vou compartilhar com vocês. Ó, meu povo. Dei uma agitadinha aqui, ó. Comprou farofinha, maionese. Essa maionese aqui já virei prontinha, ó. Pra gente comer agora no jantar. Esse aqui vem pra fazer a pastinha de alho, ketchup, feijãozinho, salada. Esse biscoito aqui que a gente tá apaixonada. A Maria do Comprou pra eles. Esse daqui também. Suco de pané, porque é abacaxi, ó. Abacaxi, leite, coisinha pro Gucci. Mais suco aqui. Fruta, pera, pasta de dente. Shampoo que ele usa. Não, isso aqui desodorante. Foi só essas coisinhas aqui mesmo que ele comprou. Porque a gente não quis fazer compra agora pra casa. Porque como a gente tá esperando algumas respostas. A gente preferiu deixar pra fazer compra mais pra frente. Daqui a alguns dias, entendeu? Então é isso, povo. Agora eu vou começar. Vou botar a linguiça. Eu botei a linguiça pra ferver. Vocês colocam a linguiça pra ferver quando fazem churrasco? Tem gente que não, né? Tem gente que coloca a linguiça direto na churrasqueira. A gente tem o costume... Na realidade eu aprendi isso no Rio de Janeiro. Não sei se todo mundo lá faz isso. Mas a gente faz isso. A gente coloca a linguiça pra dar uma fervida. Pra depois colocar na churrasqueira. Eu vou levar lá pro marido. O arroz já ficou pronto. E eu vou dar um gentinho nessa cozinha aqui também. Enquanto o marido tá lá fora. E preparar uma mesinha pra gente comer. Olha, gente. A linguiça já ferveu, ó. Tá vendo? Aí eu tiro a água. E coloco aqui, ó. Aí o marido vai colocar ali. E já saiu alguma coisa. Ih, saiu. Calma aí, homem. Vou dar uma provadinha aqui com o povo. Dá um oi, povo, mãe. Oi, povo. Olha quem tá aqui, gente. Gucci! Chá saco desse avô dele. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Hum. Olha, gente. Hum. Hum. Ó. Delícia. Quase que eu esqueci de mostrar pra vocês, gente. Ele também comprou isso aqui, ó. Uma caixa de ovo. Papel higiênico. E essas águas aqui também. Agora eu botei musiquinha. E vou dar um jeitinho nessa cozinha. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 mais não, filha. Por quê? Ó, eu boto assim, gente. Tem gente que... Eu tinha uma conhecida que ela cortava aqui. Não, esse daí não. Esse daí não é de abacaxi, não. Esse é de abacaxi. O teu pai lá. Esse daí é de abacaxi. Que se for, eu peço pra eles fazerem pra mim, ó. Eu tenho minha conhecida que ela cortava abacaxi assim. Ela fazia assim, ó. E saia cortando. Gente, eu nunca consegui fazer isso. Eu corto abacaxi todo torto. Aí eu boto assim. Deixa ele em pézinho, aí vem assim, ó. É de maçã, esse? Ó. Aí eu vou vindo assim, gente, ó. Eu gosto de fazer. Não, filha. Essa daqui não tá meio durinha. Não entendi mesmo por causa da safata aqui também. Eu faço assim. Vai, segura a mamãe. Isso. Devagar, tá? Tá. Isso, bonitona. Deixa eu tentar sozinha. Calma, bonitona. Eita. Hein? Calma, meu amor. Não tô fazendo junto com você. Tá. Vai. Quanto faz? Passa ou faz? Calma, meu amor. O último. Passa? Calma aí. Assim? Esse daqui. Agora vai. Isso. Devagar, devagar. Devagar. Não, 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 não. Tá vendo? Foi isso que eu falei. É porque aqui, ó. Se você for pra dentro, você vai cortar o abacaxi. Tem que cortar só a casca. Então é a pontinha. Isso. Deixa eu tentar agora o resto. Claro. Isso. E a parte aqui? Calma aí. Primeiro, vamos tirar a casca daqui, né? Tem gente, filha, que usa essa casca aqui pra fazer sabe o quê? Sei. Chá pra emagrecer. Eu sei, filha. Eu sei. Quem já fez chá pra emagrecer da casca do abacaxi aí, levanta a mão, porque eu já fiz, vai. Mentira. Já fiz, mentira. A mamãe... Não tem a tua amiga de mãe da Daniela? Então, a amiga da mamãe, ela emagreceu pra caramba com a casca do abacaxi. Povo, eu tenho uma amiga que ela levou isso a sério e ela emagreceu muito. Ela tomava só a casca do abacaxi. Tipo assim, ela fazia e ela tomava o dia inteiro a casca do abacaxi. E ela deu uma boa... Lógico que ela fazia uma dietinha também, né? Mas ela deu uma boa afinada. Eu não sei qual é o motivo. Se você souber, coloca aí nos comentários. Mas eu sempre ouvi isso, que a casca do abacaxi era boa pra emagrecer, que acho que é diurete, que eu acho que é uma coisa assim. Eu nunca levei a sério. E quando eu vi essa minha amiga fazendo, a Tami... Gente, na época, ela emagreceu mesmo. Pode? Pode me dar o abacaxi pra praia? Pode. Porque vai escurecer. Pode, gente. Já vai escurecer, gente. Já vai dar o quê? Seis horas? Mais ou menos. Seis e meia, né? Não, mas já são sete horas. São sete? Sim. Vocês não vão nem aproveitar praia direito, né? A gente... Eu contei pra você. O pai, a gente pode arrumar. Ah, teu pai, ele não tá muito afim de não. Mas vê lá. Mas a gente vai ir. Tá, então vai. Manda a ajuda a você arrumar. A gente já tá pronto. Então fala pro seu pai levantar, né? E eu não vou entrar na água. Então eu vou assim mesmo, povo. Eu vou assim mesmo. Pai, vamos. Mas enfim, deixa eu acabar de acortar aqui o abacaxi. Olha, povo. Cortei bem fininho, ó. Porque como aqui em casa é bastante gente, se corta grosso, quase ninguém come. E também tem banana, que eu esqueci de mostrar pra vocês que o marido tinha comprado na fruta. Na fruta, não. Como é que fala? Nas compras. Deixa eu provar aqui um. Vou pegar esse daqui. Meu Deus do negócio caindo. Quer dizer... Ih, quer dizer... Aqui, gente. Eu vou deixando tudo cair. Misericórdia, Senhor. Ajuda ela. Meu Deus. Isso, Kézia. Obrigada. Vou pegar esse daqui pra provar. Tá bom, povo. Ele só não tá... Com aquele pingo... É... Com aquele pinga... Ele só não tá aquele... Aquele abacaxi, assim, cheio de caldo, sabe? Ele tá um abacaxi mais sequinho. Mas tá docinho. Tá bom. Ai, meu povo. Como eu vou sentir falta desse cantinho aqui, hein? Olha, meu povo. O que Deus tem pra nós é bem melhor, é bem maior sempre. Mas eu amo esse cantinho aqui da minha casa. Eu sei que Deus tá reservando algo também assim pra mim. Esse cantinho aqui, gente, quando eu olho essa natureza, eu olho, assim, o pôr do sol. Eu fico tão, assim, mexida. Eu sinto a presença de Deus, sabe? Não sei vocês, mas a natureza, ela me... Ela me acolhe como se fosse, assim, o Espírito Santo me abraçando, sabe? Muitas vezes, quando eu tô preocupada, nervosa, eu faço meu cafezinho, eu sento aqui fora, aí fico aqui fora aproveitando, aí eu olho, assim, ó, o pôr do sol, aí o ventinho na árvore, ó. Ó, árvore balançando, isso me traz uma paz. Mas eu sei que todas as coisas contribuem pro bem daqueles que amam o Senhor. Essa casa não era pra ser minha, porque se fosse pra ser minha, ela seria minha. Mas a minha nova casa também me trará momentos muito maravilhosos, eu creio. Já tô aqui fora, tá, meu povo? A gente queria sair tudo lá dentro. Pra sair de casa, a gente tem que sair vindo pra puxar a galera, que senão ninguém sai. É só Jesus. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, se vocês perceberam, gente, eu retoquei, né, a minha definitiva. Gente, eu tô amando. Tá vendo? Eu fiz com a Fê. Gente, a Fê aqui de Palm Coast, ela é maravilhosa. A minha sobrancelha, ela tava bem falhada, né, porque eu já tinha feito, acho que já tinha uns 2, 3 anos que eu tinha feito. Foi antes de eu vir pra cá que eu fiz. É, eu já tinha 3 anos. Então ela tava bem falhada, sabe? E a Fê foi lá e fez o retoque pra mim. E eu amei, gente. Ela tá dando aquelas casquinhas ainda, tá? Tá vendo? Mas depois que sair a casquinha, vocês vão ver o resultado final. Mas assim eu já gostei, porque da outra vez que eu fiz, ficou grosso, ficou muito forte, sabe? Eu vim pra praia cheio de chinelo. Calma aí. Primeiro. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ele não sabe não me chamar e esperar eu responder. Aqui, ó. Olha a mão. Lucas, o que a mamãe já te falou? Chamou. Mamãe tá fazendo alguma coisa, você tem que fazer o quê? Esperar a mamãe, filho. Calma. Você pode pegar seu chinelo porque o chinelo tá atrás da porta lá na sua pateira. Espera. Eu posso não usar chinelo? Espera. Eu tenho uma reason. Então, eu não preciso usar o chinelo quando você ir pra praia. Só porque você vai tirar quando você chegar lá. É. E você vai sujar o carro. Vocês não sabem. Não, é verdade. O meu, né? Porque o meu é maior. Mas eu acho que tá. Não dá, não? Então, tanto faz. Pode ser tal do seu pai. Enfim, povo. Estamos aqui fora. Marido agora veio também. Então, vamos lá na praia. Olá. 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 Chegamos, meu povo. Os chineses já estão ali, ó. O sol já foi embora. Olha, ali tá cheio, ó. A gente tá colocando a roupa pra poder entrar no mar. Olha, gente. Tem bastante gente pra lá também. Tem, ó. O dia tá demorando muito anoitecer aqui, então o povo tá aproveitando bastante a praia. Júlia já entrou lá, meu povo, ó. E o Lucas Isabel, ela tá ali na beirinha. Aproveita! Que daqui mais ou menos umas meia hora, 40 minutos, já começa a escurecer. Eu vim aqui no carro pegar essa manta pra botar lá no chão pra gente sentar e eu tô olhando aqui, gente. Eu vou sentir falta desse lugar. O Famicouche foi um lugar, assim, onde eu me encontrei muito como pessoa, como família, onde eu consegui me levantar, sabe? E aí eu tô olhando, assim, o pessoal tudo aqui na praia, essa hora. Por mais que eu não aproveitava, nunca aproveitei tanto a praia, a gente vinha mais no verão, mas essa praia aqui me remete a muitos momentos maravilhosos que eu vivi nesse lugar. Ó, aqui, ó. Ali tem um monte de restaurante. Ó, gente. Já tá... Daqui a pouco vai dar uma escurecida, mas o povo tudo fica aqui, ó. Olha a praia, gente, como é que tá cheia. O povo fica aqui aproveitando, porque daqui a pouco começa a acender as luzes, sabe? Fica bem claro. Aí tem gente que ainda continua no mar, tem gente que fica só aqui, ó, aproveitando a fresquinha, o ventinho. Ó, e tem restaurantes ali, tem sorveteria. Tem vários restaurantezinhos, assim, de vários tipos de coisa. Tem muitas famílias aqui, gente. Essa cidade é uma cidade muito familiar, uma cidade muito gostosa de viver. mas... O senhor sabe de todas as coisas e eu tô aproveitando ela o máximo que eu posso. Porque eu aceito o que Deus tem pra mim. Ó. Lá na frente, ela vai até lá embaixo, tem vários restaurantes e as crianças já não tão lá, no mar, ó. É entrada de vento agora, ó. Povo, a lua já tá ali, ó. Faltam 10 minutos pras 9 da noite. Olha aqui, gente. A gente vai embora, ó. Mas tem gente na água ainda, pra ainda baixar, ó. Olha como é que tá, gente, esse céu. Lindo demais, né? Bom, daqui, gente, tem esse chuveirão aqui, ó, bem na pontinha, ó. A gente deixa os carros ali, aí a gente vem aqui, ó, se molha, só sai aqui, ó. E ir embora. Aí tá lá, todo mundo se molhando pra poder tirar um pouco dessa areia. Povo, chegamos aqui no outro lugar, que também fica pertinho da nossa casa, que é um lugar maravilhoso aqui em Palm Coast. Eu nunca trouxe vocês aqui, mas eu sei que vocês vão gostar, que é um lugar lindo. E... Ai, gente, será que eu entrei no... Aqui tem como sair? Olha o que eu fiz, gente. Eu entrei num lugar onde não tem saída. Mas eu vou estacionar e volto com vocês. Deixei o carro aqui, ó, meu povo. Ó, a gente tá de frente, a gente pode entrar por ali, que é a parte principal, ou por aqui também. As janelinhas que vocês estão vendo aqui são apartamentos, que são alugados... Eu tive uma conhecida, uma colega de trabalho quando eu cheguei aqui em Palm Coast, que ela morou aqui nesse condomínio. Aqui é um condomínio de apartamentos. E aqui, ó, é um lugar muito gostosinho, meu povo. Tem vários restaurantes. O nome é Europa Village. Por quê? Porque ele lembra um pedacinho da Europa. Lembra ali a parte da Itália. Olha, gente, vocês vão ver. Que gracinha. Tem loja de roupa, loja de decoração. É muito bonitinho aqui. Ó. Que bonitinho. Isso aqui é tipo como se fosse uma mobiliária. É, porque já são nove horas, gente. E minha cidade, a cidade é pequena, né? Ó. Os apartamentos que eu falei pra vocês, eu tenho essa varandinha pro lado de fora. Olha aqui, ó. E olha que lugar... Gente, esse lugar é lindo. Eu gosto muito daqui, ó. Não sei por que eu nunca mostrei pra vocês aqui. A gente veio aqui, povo, com a intenção de jantar aqui, fazer alguma coisa naquela pizzaria ali maravilhosa. mas a minha cidade é uma cidade onde o povo dorme com as galinhas. Pra vocês terem noção, são nove horas. Agora são mais de nove. A gente saiu da praia já é praticamente nove horas, né? Agora deve ser umas nove e vinte e já tá tudo fechado, ó. Ali tem uma última mesa que eles estão atendendo e estão colocando as coisas pra dentro. Mas esse lugar é lindo. Eu queria mostrar ali pra vocês aqui também. Sim. Dois anos. Dois anos. Sim. Dois anos. Eu estava em sete. Eu não comi. Oi, meu povo. Hoje já é outro dia. Hoje é segunda-feira. Acabei de acordar. A gente derrumei a cama ainda. Esqueci, vocês estão aqui que ontem eles fizeram acampamento aqui na sala. E eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Sim, meu povo. Conseguimos o nosso novo lar. E eu tô muito feliz. Vocês estão felizes? Sim, Tia. Hoje em dia eu acordei e já fui... Ai, gente, eu tô assim. Calma aí. Deixa eu falar com vocês. É o meu olho, né? Olha aqui o meu rosto marcado ainda. E aqui, meu povo. Gente, eu tô de roupão ainda que eu tava de bebidão. E desculpa aí a fungação, gente, porque a minha alergia tá atacada. E de manhã, quando eu acordo, ela fica bem ruinzinha, né? Daqui a pouco eu tomo um antialérgico e ela vai melhorando. Gente, enfim, eu esperei muito, muito, muito pra esse momento de vir aqui falar com vocês, né? É... Sim. Nós temos um novo lar, meu povo. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. É... Eu não sei nem o que eu falo pra vocês. Gente, eu esperei tanto por esse momento. Foram momentos de tanta angústia, de tanta ansiedade. É... E sim, agora a gente tem um novo lar. A Jujuba vai... Foi trabalhar já com o meu marido. Eles estão na rua, então ela vai passar lá no banco pra fazer os depósitos que tem que fazer. Ela vai gravar pra vocês lá um pouquinho também. E... E eu tô muito feliz, gente. Muito feliz, porque... É... Eu lembro que uma das últimas orações que eu fazia era Senhor, o Senhor sabe onde tá a nossa casa. do mesmo jeito que essa casa que o Senhor fez ela nos encontrar, faz a nossa casa nova nos encontrar também. E... E foi isso que aconteceu, gente. É... Essa... A senhora simplesmente falou dela pra nós. A gente viu algumas fotos e foi... Na realidade, a Jujuba mostrou a casa pra vocês. E depois eu fui lá. Gente, quando eu fui lá e eu fui lá com as crianças, né? Todo mundo já conheceu a casa. Pra vocês terem noção, eu fiquei tão... Tão empolgada com a casa. Eu me senti tão bem na casa. Até de ver que a casa tinha as coisas que eu tinha pedido pro Senhor, sabe? Que eu queria, que pra mim fosse importante ter. Sabe? Pra dar mais conforto pros meus filhos. Eu fiquei tão empolgada, tão feliz, que eu esqueci. Eu... E esqueci de gravar pra vocês eu dentro da casa. Deus sabe, gente, que eu não tô mentindo. Eu fiquei tão empolgada com as crianças lá, as crianças vendo, empolgados também. Pra vocês terem noção, a Isabela e o Lucas, eu lá olhando as casas, olhando as coisas, olhando as coisas na casa e tal, e a Isabela e o Lucas já se sentiam em casa, já começaram a brincar de pique-pega, brincaram de pique-esconde, e eu olhando assim, sabe? Aí o Tiagão ficou já olhando lá o espaço, e ele já começou a imaginar, chamando os amigos. Gente, eu fiquei tão assim, eu falei, essa é a nossa casa. E a gente tinha feito a aplicação, mas eu fui mesmo pra ver, né? Porque quem tinha visto tinha sido o meu marido e a Júlia. E eu fiquei tão encantada que eu não... Gente, eu não lembrei de pegar o telefone pra gravar e falar, gente, a gente veio aqui, conheceu a casa. Ai, gente, enfim. E aí com a Jujuba, que ela vai mostrar pra vocês o que eles estão fazendo lá no banco, fazendo os depósitos. Daqui a pouco eu volto aqui. Eu falei com vocês que a Jujuba quer resolver com o meu marido, mas faltou um documento. A gente tá saindo do banco aqui agora, ó, o banco ali. Papelzinho na mão. E agora vai começar vídeos de mudança, arrombando caixa, fazendo as coisas. Vou gravar pra vocês um vídeo contando, me despedindo dessa casa aqui, contando pra vocês a história linda que eu tenho com essa casa. Eu tenho certeza que vocês vão se... se emocionar, porque essa casa foi um presente enquanto eu estive aqui. e o que eu vivi nessa casa aqui vai ficar guardada pra sempre nos nossos corações. Mas é isso, povo. Fica agora com o nosso povo lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.